A CIDADE NO BRASIL 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 A PERIODIZAÇÃO COMPLETA Dessa planilha, dessa playlist Aqui na playlist tem a PERIODIZAÇÃO COMPLETA Dos treinos de musculação para Jiu Jitsu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A execução do movimento Eu não coloquei muita carga Para não se lesionar Então, a gente está aprendendo Como as correções tem que fazer Para não se lesionar É importante também Não começar com uma carga alta Para quem nunca fez o exercício Então, confira aí, pessoal Lembra que na playlist Cada vídeo tem o treino A Treino B, treino C Tendo da periodização 1, 2 E nas seguintes Valeu? Até o próximo